Olha a bola jogada na área. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. A vantagem é tranquila e os três pontos servem para subir agora mesmo, Caio. Vai correndo tudo. Olha o gol pintando. Que gol! Gol! Terceiro gol dele. Que pesadelo para a defesa. E vamos falar a verdade.